Bom, esse texto são dois textos. O primeiro texto, a gente vai na fonte sempre para dar uma olhadinha do que se trata. E observem, é sobre o canacademy.org. Então, é sobre alguma academia de alguma coisa. Academy in English significa academia de letras e não academia de malhar, tá? Então, é importante a gente saber disso. Aí, a gente vai para o texto 1 e vê que tem uma manchete e uma notícia. Nesse primeiro texto, eles estão falando sobre a canacademy, que são eles próprios. Então, esse texto foi tirado de um site, de uma empresa, de uma empresa que é não governamental, que não tem fins lucrativos. E aí, ela fala sobre o que se trata essa empresa primeiro. No segundo texto, a gente vê que a fonte é um blog, é o WordPress. Então, a gente sabe que é um blog. E aí, a gente vai identificar nesse texto algumas coisas importantes. Primeiro, ele está em primeira pessoa. Olha só essa primeira frase. I didn't have a problem with canacademy's site until very recently. Eu não tinha um problema com esse site do canacademy até recentemente. Mas, para mim, for me, the problem is the way canacademy is being promoted. The way the media sees it is as revolutionizing education. Então, aqui ele fala, eu não via um problema antes, mas agora me sinto um pouco desconfortável com o jeito que as pessoas tratam o site, como se fosse falar de uma educação revolucionária. Então, para essa pessoa que está nesse blog fazendo essa crítica, ele fala, não é uma coisa assim tão maravilhosa e tão revolucionária o site. Essa é a opinião dele. E aí, nós temos, na questão, com o impacto das tecnologias e a ampliação das redes sociais, consumidores encontram na internet possibilidades de opinar sobre serviços oferecidos. Nesse sentido, o segundo texto, que é um comentário sobre o site divulgado no primeiro texto, apresenta a intenção do autor de... Letra A, elogiar o trabalho proposto para a educação nessa era tecnológica? Não, muito pelo contrário. Ele falou que tem um problema com relação a esse site. Então, não é a letra A. Letra B, reforçar como a mídia pode contribuir para revolucionar a educação? Não, ele está falando que não acha que esse site está revolucionando a educação. Então, também não é a letra B. Letra C, chamar a atenção das pessoas influentes para o significado de educação. Também não é sobre isso que se trata quando a pessoa está fazendo uma crítica nesse texto. E letra D, destacar que o site tem melhores resultados do que a educação tradicional. Nada a ver. Ele, principalmente, fala que não acha que o site seja tão revolucionário assim em comparação com a educação tradicional. E aí, a gente chega na letra E, que é a correta. Criticar a concepção de educação em que se baseia a organização. Ou seja, ele está criticando a forma como essa organização trata a educação, que não é uma forma tão revolucionária assim. Então, a letra certa seria a letra E. E aí, a letra C, chamar a atenção.